Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é mais um episódio do Comex na Prática, a nossa websérie com episódio mensal em que a gente traz especialistas do comércio exterior para falar conosco, falar sobre a prática, como acontecem as coisas no mundo real. E o convidado de hoje é Milton Gato. Milton é especialista no comércio exterior, professor, autor de um livro, não é, Milton? Você já tem um livro publicado recentemente, não é? Exatamente, Sistema Brasileiro de Comércio Exterior pela editora Senac. Muito bem. E vai falar para a gente sobre a dimissão temporária, nesta semana que se comemora o Dia do Despachante Aduaneiro. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Carlos. É um prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigado pelo convite. E semana aí do Despachante Aduaneiro, né? Acho que o título vai ajudar nossos colegas aí, né? Esperamos que sim. Pois é, Milton, porque o Despachante Aduaneiro, aquela profissão que tem quase dois séculos, é alguém crucial, que no Brasil é extremamente relevante, por conta que a burocracia envolvida nos processos é muito grande. E como aqui o nosso propósito é falar da prática, e hoje a gente vai falar de um tema sensível e importante, que é a dimissão temporária, eu já começo fazendo a primeira pergunta para você. O que é a dimissão temporária, Milton? Antes de mais nada, Carlos, o tema realmente é sensível, né? Existem algumas particularidades, existem algumas burocracias a serem atendidas e não é sempre que a gente vê esses processos serem conduzidos de forma como devem. A dimissão temporária, ela é um dos vários regimes aduaneiros especiais que venham a entender, atender os interesses nacionais, né? A ordem econômica, científica, técnica, social, cultural. O próprio nome ele já está dizendo, né, Carlos? Admitir temporariamente um bem. Então, é nesse sentido, né? Que esse regime aduaneiro especial, ele segue a admitir temporariamente um bem para uma finalidade específica. Milton, a Fórmula 1, como a gente conhece aí um evento anual, é um exemplo de admissão temporária? A Fórmula 1 é um ótimo exemplo de admissão temporária. Aliás, não só a Fórmula 1, a Fórmula 1, sweepstakes, né? As corridas de cavalo aqui no Jockey em São Paulo, exposições de quadro, feiras, todos aqueles eventos em que um produto estrangeiro, ele vem para o Brasil, fica a título temporário e retorna ao exterior sem sofrer modificações. Nesses casos que falamos, né? Então, feiras, eventos, eventos esportivos, né? Como você citou a Fórmula 1, são os melhores exemplos aí da admissão temporária. O Milton, e qual é a sua aplicação? Então, aí a gente tem que entender agora os princípios, vamos assim dizer, da admissão temporária. Alguns anos atrás, vamos dizer da seguinte forma, né? Eu sou de uma época em que a admissão temporária, ela era aquilo que a gente chama de admissão temporária pura e simples. Hoje, já há alguns anos, na verdade, existem processos, procedimentos específicos de admissão temporária de acordo com a sua utilização. Hoje, basicamente, nós temos a admissão temporária pura e simples, que é essa que nós falamos agora, destinadas a feiras, eventos esportivos e assim por diante. Nós temos a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, temos a admissão temporária para utilização econômica. Então, sua aplicação vai depender muito de qual é o objetivo em trazer o produto para o Brasil na situação de temporário, né? Qual o objetivo de estar aqui no Brasil? Dependendo do objetivo, e de novo, eu vou ter a admissão temporária pura e simples, ou para aperfeiçoamento ativo, ou para a utilização econômica. Milton, se eu trouxer uma máquina, por exemplo, que eu vou colocá-la para funcionar por um determinado período, que eu considero como um teste, isso é uma admissão temporária? Uma máquina que vem para o Brasil como testes? Sim, é uma admissão temporária, né? Aliás, é um procedimento muito usual, exatamente quando o interessado aqui no Brasil, ele precisa conhecer como é que aquela máquina opera, quais são as necessidades de manter aquela máquina funcionando, a sua qualidade, a qualidade dos serviços ou dos bens que ela produz e assim por diante. De novo, essa é a admissão temporária pura e simples. Eu trago material para testes. Eu tenho uma outra versão da admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, né? E aí o nome já está nos levando ao beneficiamento, montagem, renovação, recondicionamento, conserto. Ou seja, ele vem para o Brasil para sofrer um processo de beneficiamento e retorna ao exterior modificado, consertado, beneficiado. Seria aí uma forma de utilizar a admissão temporária para a prestação de serviços a clientes no exterior. Então, aquela máquina que ele tem lá fora, eu trago para o Brasil a título de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, realizo ali o processo industrial necessário, como foi falado, um beneficiamento, uma montagem, um recondicionamento e retorno esse produto para o exterior. Eu não comprei, eu não vendi. Eu simplesmente recebi, realizei o serviço e devolvi o equipamento para o exterior. E ainda tem a terceira modalidade, a modalidade para utilização econômica. E aí, seguindo, então, no conceito que você iniciou com máquinas, é aquela situação em que, por exemplo, eu preciso ampliar o meu parque fabril. Porém, eu não estou interessado em comprar, em adquirir a propriedade de novas máquinas, novos equipamentos. O que eu posso fazer? Eu posso alugar essas máquinas, esses equipamentos, de um fornecedor estrangeiro. Essas máquinas vêm para o Brasil com o título de admissão temporária para utilização econômica. Ou seja, eu vou usar essas máquinas, esses equipamentos, para a produção de outros bens. Eu estou utilizando economicamente. Findo o processo da sua utilização, aquele aluguel ou comodato, como queira, eu simplesmente retorno com essas máquinas para o exterior. Eu não comprei, eu aluguei. Então, estou pagando um aluguel à base mensal, ou qualquer outra forma que tenha sido negociada com o importador brasileiro aqui e o fornecedor estrangeiro lá. E, no caso desta modalidade em específico, que é a utilização econômica, aí o importador brasileiro arca com o pagamento dos impostos proporcionais ao tempo de permanência dessas máquinas, desses equipamentos no Brasil. Para simplificar a história aí, Carlos, hoje nós temos, de acordo com a legislação atual, o pagamento à base de 1% dos impostos devidos por mês calendário. Na prática, você calcula os impostos, impostos federais, como I, IPI, PIS e COFINS, como se fossem devidos na sua integralidade, e faz a proporção de acordo com quanto tempo esse equipamento vai ficar no Brasil. São seis meses? Eu pagarei 6% dos impostos devidos. No caso do ICMS, aí o ICMS estamos falando de uma legislação estadual, eu estou aqui em São Paulo, você está aí no Espírito Santo, então é necessário verificar o regulamento de cada um desses estados, mas aqui em São Paulo, o bem importado sobre esse regime, quando houver cobrança proporcional dos impostos federais, aqui em São Paulo ele também será proporcional. Então, aí, como foi falado, há de se verificar cada um dos estados, se bem que eu, particularmente, eu entendo, eu acho, perdão, que os demais estados seguem essa mesma linha de raciocínio. Eu só não posso afirmar, porque aí teremos que verificar cada um dos regulamentos, o que determina sobre esse ponto. Mas, basicamente, nós temos aí, então, essas três formas de admissão temporária. Um ponto aqui que você falou dos tributos, se é para a utilização econômica, é proporcional ao tempo que ele fica. Se é a pura e simples, se ele vem e volta, não há nenhum incremento, não há nenhum aperfeiçoamento, não tem tributo nenhum, não paga nada na entrada e, quando for embora, suspende se aquela, dá-se por a extinção da admissão temporária. É isso? É isso. Essa proporcionalidade, ela é aplicada somente no regime aduaneiro especial de admissão temporária para a utilização econômica. Aperfeiçoamento ativo e a admissão temporária pura e simples não entra nesse procedimento. Aquelas outras duas versões ficam na condição de suspensão. Apenas essa, a utilização econômica, é que existe a proporcionalidade dos impostos. E, Milton, quais são as condições exigidas para o emprego da admissão temporária? Aí, para todos os casos, para os três casos, a importação, obviamente, ela tem que ser em caráter temporário. Como você não está adquirindo a propriedade dos bens, esses produtos vêm para o Brasil sem cobertura cambial. Tudo aquilo que você traz com a admissão temporária, os bens, eles devem ser adequados à finalidade para a qual foram efetivamente importados. Outra condição é que esses bens sejam utilizados na forma prevista, em conformidade com o prazo de permanência dos produtos aqui no Brasil. Obviamente, se faz a necessidade de identificar esses bens. Isso é feito na declaração aduaneira de entrada, a declaração de importação. A obrigatoriedade do termo de responsabilidade quando as obrigações fiscais ficam suspensas. E, eventualmente, dependendo do montante dos impostos, a garantia que é solicitada exatamente em relação a esses impostos que ficam suspensos. Pois é. Sobre a garantia, eu queria te fazer uma pergunta. Há necessidade, então, de prestação de garantias nessas situações para qualquer valor? Aí está. Essa questão da garantia dos impostos que ficam na condição de suspensão, ela atinge apenas aquelas situações onde o montante dos impostos forem superiores a R$ 100 mil. Ah, então, abaixo de R$ 100 mil não tem necessidade de garantia, né? Abaixo de R$ 100 mil, não. Você tem o termo de responsabilidade, que é um termo relativamente padrão que é inserido na declaração aduaneira. Um formulário também, né? Um formuláriozinho. Isso, o formulário de requerimento da admissão temporária, né? Também conhecido como RAT, né? Sim, o termo, mas a garantia apenas quando o montante dos impostos forem superiores a R$ 100 mil. Milton, e o tratamento administrativo? Porque tem uma coisa envolvida aí que a gente falou, mas sem explicar, que na legislação não há proibição de você fazer a admissão temporária de um produto usado. Quando ele for condição de admissão temporária. Você pode trazer, até porque a característica principal é que ele vem e que ele volta. Mas e o tratamento administrativo, a licença de importação é exigido? Não, simplesmente para a condução do regime, não, não é necessário. Exceção feita para aqueles bens que exigem a manifestação de algum órgão específico. Mas para a admissão temporária, ela não é necessária. A admissão temporária, entretanto, perdão, a licença de importação, entretanto, ela vai depender da condição do bem. Por exemplo, a máquina na condição de usado, aí sim, até para efeito, de uma eventual nacionalização, eu vou precisar do cumprimento do tratamento administrativo. Mas não especificamente para requerer a admissão temporária. Pois é, a gente falou na vinda e na ida, quer dizer, vem e retorna. Mas pode ser que algumas dessas situações ela venha e ali eu tenho o interesse de mantê-la. Isso é possível também? Sim, sim. É o que nós chamamos de extinção da admissão temporária. Ah! Como o próprio nome está dizendo, se eu admito temporariamente, é de se entender que esse bem será devolvido ao exterior. O termo correto é a reexportação, a devolução para origem. Entretanto, a reexportação não é uma condição única para que a gente finde a admissão temporária. Eu tenho a reexportação, eu posso simplesmente entregar os bens para a Receita Federal. Obviamente, se a Receita Federal concorde em recebê-los, eu posso solicitar a destruição do bem. É importante, a destruição do bem não é aquela situação que eu simplesmente jogo o bem fora. Muita empresa pensa isso. Ah, eu vou jogar fora, está destruído. Não. É a chamada destruição assistida. Há de fazer, inclusive, um pedido específico, aguardar o deferimento da receita, acompanhamento de um perito, que será determinado como o bem vai ser destruído. Eu posso, eventualmente, transferir os bens admitidos temporariamente para um outro regime aduaneiro especial, como, por exemplo, um drawback ou qualquer outro que o seja, ou eu posso fazer o chamado despacho para consumo. O despacho para consumo, aí sim, seria a nacionalização desses bens. Aqui um ponto, Carlos. Muita gente me pergunta, e já acredito que você também tenha já sido questionado quanto a isso, se eu admito o bem na condição de tempo horário para fazer a nacionalização, eu preciso devolver o bem para o exterior e importá-lo novamente? Não, não há essa necessidade. A gente pede a baixa da admissão temporária, recolhe-se os impostos como se fosse uma importação regular, eventualmente com o cumprimento do tratamento administrativo, mas não há essa necessidade no despacho para consumo de devolver o bem para o exterior. Isso não. Eu faço a baixa... Seria um absurdo Seria um absurdo ter que colocar no navio e vai e volta, né? Sim, sim. A parte logística, né? O quanto eu vou gastar de frete com isso não faz jus nenhum, né? Absolutamente. Milton, e prazo para admissão temporária? O que a legislação me permite? Então, a maioria, a maioria não, todos os regimes aduaneiros especiais, a admissão temporária é um deles, o regulamento aduaneiro, que é o decreto 6759 de 2009, ele determina que o prazo é de até um ano prorrogável por igual período. Não é que é de um ano, o prazo será de até um ano. Por padrão, a Receita Federal tem dado seis meses e prorrogável por igual período. E aí, Carlos, convenhamos, se é uma feira, se é uma exposição, se é um teste, seis meses com uma prorrogação de igual período é bem suficiente, né? Obviamente, a legislação, ela prevê que caso exista prazo previsto num contrato por exemplo, a admissão temporária para utilização econômica e o prazo é superior a um ano, a Receita tende a catar aquele prazo definido em contrato, porém sempre limitado até cinco anos. E existem situações especiais que devem ser observadas na aplicação desse regime de admissão temporária, Milton? Existe, Carlos. E aí, seriam situações que estariam ali de certa forma conectadas com o próprio admissão temporária, né? Por exemplo, é muito comum se fazer uma admissão temporária e o importador pegar estes bens e começar a rodar dentro do país. Não há, nesse caso, nenhuma necessidade de manifestação, né? Pra Receita Federal, olha, eu dei, agora eu vou levar ele pra outro estado, depois eu vou vir pra cá, depois eu vou pro sul, vou pro norte. Isso não há necessidade. Aí deve-se obedecer tão somente a questões do cumprimento quanto emissão de nota fiscal, de remessa e assim por diante, né? Já visto que a nota fiscal é um documento importante que é ela que permite a movimentação de bens dentro do território nacional. Se, eventualmente, eu vou enviar esse bem para o exterior, por exemplo, eu trouxe o bem, estou usando aqui, de repente ele sofreu um dano, uma avaria e precisa de uma manutenção no exterior. Aí, sim, existe a necessidade de vincular aquela DI de entrada com a DUI, né? A Declaração Única de Exportação, exatamente para fazer o casamento das operações. Mas não tem baixa, não tem baixa do termo ainda. Ele vai com exportação temporária e ele volta. Agora ele faz o caminho inverso, né? É uma admissão temporária que sofrerá uma exportação temporária. Boa. Depois volta. Depois ele volta. Então não precisa baixar o termo de admissão, não? Não, não. Só feita ali um pit stop para ir lá fora resolver um problema e volta. Exatamente. Aliás, Carlos, você me chamou a atenção aqui de um ponto importante, né? Tudo isso dentro do prazo de validade da admissão temporária, né? A gente tem visto, inclusive nós dois, já tivemos aí no passado trabalhos nesse aspecto de admissões temporárias vencidas. Há cinco anos depois. E aí não tem muito o que fazer a não ser a nacionalização, né? Mas nós temos essa preocupação, então, de vinculação de uma eventual saída, o casamento da declaração única de exportação com a DI de entrada. Se eventualmente mudou-se a finalidade da admissão temporária, por exemplo, uma admissão temporária pura e simples, agora eu quero utilizar economicamente. Aí sim, eu tenho que me manifestar e aguardar a autorização da Receita Federal. Eu posso eventualmente, ainda numa situação especial, promover a substituição de beneficiário. Eu importei, mas eu quero repassar para um outro beneficiário, um outro importador. alteração de contratante no exterior. Isso não oferta o termo de admissão aqui temporário, porque eventualmente algo que acontece lá fora não impacta aqui. Porém, é sempre bom fazer uma juntada de documentos, né? Só para mostrar que houve uma alteração lá fora. E aqui, agora eu estou fazendo o casamento direitinho. Mas são situações especiais que requerem aí uma atenção do beneficiário. Milton, e documento? O que a Receita me pede para conceder uma admissão temporária? A admissão temporária é muito parecida. Os documentos da admissão temporária são muito parecidos com os documentos de uma importação normal. A declaração aduaneira, onde eu vou fazer o registro da operação. O termo de responsabilidade, que vai eventualmente na própria declaração aduaneira. Fatura, sempre original, emitida no exterior, por parte do remetente da mercadoria. O conhecimento de embarque, seja ele aéreo, marítimo. O termo da identificação dos bens. E o próprio requerimento de concessão do regime. Lembrando que é um pedido que deve ser feito, autorizado, por quem de direito, no caso, a Receita Federal. Mas, basicamente, são esses documentos que amparam o regime aduaneiro especial da admissão temporária. Inclusive, o registro da declaração aduaneira só pode ser feito depois da concessão do processo. Primeiro, pede, obtém-se a autorização, e aí sim o registro da declaração. Exatamente isso. Hoje, tudo digital. Você entra com pedido, sobe a documentação, recebe a resposta e aquele número do processo ali você tem que vincular lá na DI sobre pena de multa, né? Tudo digital e vínculo com a declaração com pena de multa, sim, se não fizer. Exatamente isso. Você já antecipou para a gente a questão da extinção, né? Ou seja, eu trago, retorno e quando retorno ao retornar ou destruição ou nacionalização. Então, quer dizer, são as três possibilidades da extinção da admissão temporária. Agora, como é que se vê isso? É via... Continuar no processo e informar que foi extinto ou que foi devolvido ou que foi destruído? É assim? É. São cinco, na verdade, né? A reexportação, que é a devolução para a origem, eu simplesmente vou dar baixa do termo original da admissão e o produto é devolvido para o exterior. A entrega para a Receita Federal, quando ela concorda em receber, ela mesmo já baixa o termo nestas condições. A destruição. A destruição é importante, de novo, sempre assistida e todos os custos de responsabilidade do beneficiário, né? Eu já vi coisas aí em baixar a admissão temporária através da destruição em que o processo estava demorado, o importador impaciente já estava quase um ano, ele mesmo destruiu ali os bens, independentemente da Receita aparecer e, lamentavelmente, o perito apareceu questão de um mês depois que ele fez isso, né? Essa destruição ela é assistida, deve-se aguardar a presença do perito para que ele comprove que os bens foram realmente destruídos, aquilo que sobrou não é economicamente viável e assim por diante. Caso contrário, o beneficiário vai ter um problema. E, como foi falado, a transferência para um outro regime adônio especial ou o despacho para consumo, exatamente. Isso tudo é via processo, a não ser a questão da destruição e que precisa da assistência de um perito. O resto é tudo condução processual e autorização concedida ou está extinto à admissão temporária. Exatamente. Exatamente. Milton, e se a admissão temporária for descumprida? O que acontece? Então, Carlos, aí vai depender qual o motivo do descumprimento. De acordo com a legislação, nós temos hoje ações em que o beneficiário tem que resolver em dez dias quando, por exemplo, ele foi intimado porque não pediu a prorrogação do vencimento da admissão temporária e também não adotou nenhuma particularidade para que aquela admissão fosse extinta. Por exemplo, a nacionalização. Aí ele vai ter um prazo ali bem curtinho de dez dias para resolver essa situação. Então, isso vai estar muito ligado ao tipo, o que ele deixou de fazer. Então, nós temos aí situação o não pedido da prorrogação, a não nacionalização, foi intimado e não cumpriu o prazo da própria receita, ele utilizou bens em finalidade diversa daquilo que foi concedido. Isso é muito importante. Inclusive, existem casos clássicos, vamos assim dizer, no passado, utilizar bens admitidos temporariamente com finalidade diversa. tem casos clássicos no Brasil em relação a essa questão. Um deles está ligado ao salão do automóvel, os famosos Lamborghinis, não sei se você se lembra desse caso. Era um processo de admissão temporária que acabaram sem o cumprimento dos processos de extinção, ou uma nacionalização, ou uma extinção, ou uma devolução e assim por diante. Então, o beneficiário tem que ficar atento nesse caso exatamente para não promover o descumprimento da admissão temporária que poderá trazer bastante problemas para ele. Pois é, há poucos dias eu recebi uma mensagem de alguém falando para mim, enfim, veio via site alguém falando assim, eu tenho umas embalagens de sucos, não é embalagem qualquer, uma coisa muito grande, que eu importei e não consegui dar a destinação adequada, o que eu faço? Aí eu, rapidamente, a pergunta não foi muito bem feita, não deu muito bem, eu falei, você admitiu temporariamente esses tambores e esqueceu de devolver? É, foi isso, isso aqui está no meu armazém e agora eu tenho que devolver. Falei, tem quanto tempo isso? Ele, ninguém tomou conta, ninguém viu nada? Não. Aí eu fiz a última pergunta, você ainda tem contato com o despachante, com o pessoal da logística que fez isso? Tem, então corre e manda eles devolverem imediatamente, você assinou um termo, você tem documentos na receita, é estranho que até hoje você não tenha sido notificado ou talvez foi e ninguém lê lá o ECAQ deles, as mensagens, não sabe para que aquilo de intimação chegou, você tem um problema na mão, você tem que promover a extinção disso, vai ter uma penalidade, mas quanto mais você demorar, pior. E aí o resumo da questão é o seguinte, por que que perdeu? Descontrole, meu, só pode ser descontrole, por quê? Porque existe na legislação a possibilidade de se renovar isso. Se tiver mais do que um ano, ainda assim é possível, você tem um argumento, ou no mínimo dois meses, três meses antes de vencer, você já requer, já explica e por experiência, a gente tem visto que quando o argumento é bom, a receita concede mais prazo, principalmente se tiver utilização econômica, porque você vai recolher mais tributos. Então, a mensagem que fica aqui pra quem está nos ouvindo, principalmente o desfaixante ou o próprio importador, é falhas como essas doem no bolso. E doem no bolso. Doem no bolso. E não há como dizer esqueci, como esse empresário esquecer. Você também vê isso. Exatamente. Exatamente. Isso está muito naquela situação, Carlos, que a gente já teve a oportunidade de conversar em outros bate-papos, que é a gestão do processo. Gestão, gestão, gestão. Controles. Se você não tem o controle de prazo, por exemplo, você vai perder o regime tranquilamente. Então, essa questão é muito importante mesmo por parte do beneficiário ficar atento em relação a esses procedimentos da admissão temporária. E deixa eu falar uma coisa aqui, Carlos, antes que passe despercebido. A gente falou aqui basicamente de três modalidades. A admissão temporária para pura e simples, a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo e a admissão temporária para utilização econômica. Só lembrar que existe uma quarta via que é o Carnê Ata. Mas esse aqui, Carlos, que já queria deixar aqui ao vivo registrado para um próximo bate-papo a gente conversar. Está feito isso, porque é um termo de importância. É, o Carnê Ata. Aí a gente pode falar tanto da admissão temporária quanto da exportação temporária. a famosa convenção de Istambul, que é um negócio bem interessante. O Carnê Ata, alguns anos atrás, 2017, ele fez 50 anos na Europa. O Brasil começou a usar agora. Então, fica aí a minha sugestão. Um próximo bate-papo, a gente falar aí do Carnê Ata, que seria a quarta via da admissão temporária, também conjugada com a exportação temporária. Milton, e dessa conversa que a gente fez aqui, qual é a legislação que quem está nos vendo ou ouvindo precisa ler e precisa acompanhar, Milton? Aí é fácil, Carlos. Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759. Eu sempre sugiro pegar ali no site do Planalto, só dar um Ctrl F, jogar ali a admissão temporária, você vai ser remetido imediatamente ao tema. Atual instrução normativa de número 1600. É ela que disciplina todo o procedimento das temporárias. Ali ela fala não só da admissão, mas também da exportação, que também pode ser um futuro bate-papo, exportação temporária. A portaria SESECS 23, 2011, e o convênio ICMS 58, de 99. Basicamente, esses quatro títulos vão dar material até de sobra para estudos no processo de admissão temporária. Olha que legal essas quatro legislações que você falou. Anotei aqui. A base legal principal, uma regra federal, a instrução normativa é um modelo de como seguir, cuida da parte aduaneira, a portaria SESECS 2011, que é a consolidação das normas administrativas e a questão administrativa tratada pela SESECS, hoje ainda chamada de SESECS. A portaria não mudou, apesar da SESECS virar a SUEXT, não, SESCINTE, alguma coisa assim. mas a portaria... Não ligue, é porque o governo Bolsonaro conseguiu, digamos, detonar todos os conteúdos da internet que tinham falando disso, foram detonados, mas tudo bem, o modelo continua o mesmo. Então, a parte administrativa é a portaria SESECS 23, 23, e a questão do ICMS ainda é o convênio ICMS 58, de 99. Então, quatro normas para quem está nos vendo ou ouvindo e tem que botar em cima da mesa e conhecer, né? Exatamente, exatamente. Você que nos acompanhou, se ficou dúvida, sabe muito bem, em algum canto dessa tela, pode deixar suas dúvidas que Milton, eu ou alguém aqui da equipe vai te responder. Milton, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo, nessa semana que comemoramos o dia do despachante aduaneiro, enquanto gravamos esse conteúdo dessa semana do despachante aduaneiro, alguém que precisa ser especialista nesse assunto, porque as empresas aí fora estão muito mal assessoradas, não é, Milton? Exatamente, Carlos. Muito obrigado pelo seu convite, parabéns para os nossos amigos despachantes aduaneiros, né? Essa atividade tão importante aí no Brasil. Quase 200 anos já, né? Quase 200 anos. Quase 200 anos, exatamente. E é isso, espero que tenha atingido aí o objetivo. Foi sim, ó, e muito obrigado para você que acompanhou mais um episódio do Como É Que Está Na Prática, seja no YouTube, seja no podcast, muito obrigado. Continue nos acompanhando, porque todo mês tem um especialista como o Milton aqui para falar de um tema na prática. E se você ainda não está inscrito nesse canal no YouTube, fica aqui o convite. Se você está acompanhando pelo podcast, assine esse canal no podcast, porque assim a gente vai ter muito mais conteúdo. O Milton já deixou a deixa, já deu a deixa aqui que a gente vai voltar a falar sobre carneata. Para você, muito obrigado e até o próximo conteúdo. Até mais!